Música Nesta terça-feira aconteceu em Italva, a 340 quilômetros do Rio, a reunião do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. O turismo é um dos setores beneficiados com investimentos. O consórcio foi criado há quatro anos para articular as cidades de forma integrada com políticas públicas regionais. Hoje, são 16 cidades que participam no consórcio, que já é considerado um marco de desenvolvimento no interior do Estado. A LERJ já repassou para o consórcio 10 milhões de reais, através do fundo especial da casa. A ideia é atrair um número ainda maior de municípios. Começa com três prefeituras, depois sete, depois 15, 16 e agora com 17. Como diz o poeta, um mais um é sempre mais que dois. Além do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e do vice-presidente, deputado Jair Bintecur, estiveram presentes na reunião prefeitos, prefeitas, secretários e vereadores dos municípios da região. Vários projetos estão em pauta, aproveitando o potencial de cada cidade. Um dos projetos tem o nome de Caminhos do Açúcar, uma rota turística que corta várias cidades do norte e noroeste do Estado. São cerca de 300 quilômetros de extensão de belas paisagens. Começa daqui, a do Rio Mureaé. Ele começa no município de Macaé, percorre o norte e noroeste fluminense e vai até o município de Bom Jesus, valorizando esse turismo rural, esse patrimônio histórico, essas riquezas naturais de cada município e das duas regiões, duas regiões muito importantes no Estado do Rio de Janeiro. Esse consórcio aqui, que vai discutir o desenvolvimento do turismo na região, que é fundamental para gerar emprego, valorizar o homem do campo, valorizar as pousadas, valorizar os prédios históricos aqui da região, é um exemplo para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil.